8 alimentos que você não deve comer com estômago vazio. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Certamente você já sentiu dor de estômago em algum momento da vida. Os culpados por esse desconforto muitas vezes podem ser alguns alimentos, principalmente se eles forem consumidos em jejum, causando danos às paredes do estômago ou intestino. Isso porque o estômago é parte do sistema digestivo, responsável pela transformação de alimentos em proteínas, carboidratos, minerais, oligoelementos, lipídios e outras substâncias que podem ser usadas pelo organismo. Portanto, é necessário garantir um estilo de vida saudável e evitar certos alimentos, especialmente quando o estômago está completamente vazio. Eu vou te passar então uma lista de 8 alimentos que não devem ser consumidos com estômago vazio. Mas, antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. 5. Café ou chamate. Café e chamate são as bebidas preferidas de muitas pessoas no café da manhã. No entanto, é aconselhável sempre acompanhar essas duas bebidas com outra coisa. Beber chamate com o estômago vazio às vezes pode causar náuseas ou dores de estômago. Quanto ao café, pode aumentar a acidez do estômago e causar refluxo gástrico. 5. Sucos de frutas adoçados com açúcar. Cuidado com os sucos de frutas adoçados com açúcar refinado. Se o suco é consumido como primeiro alimento, com o estômago vazio, o nível de açúcar no sangue pode aumentar drasticamente e causar fadiga e dor de cabeça. 6. Refrigerante. O refrigerante, quando ingerido com o estômago vazio, pode danificar o revestimento do estômago e reduzir o suprimento de sangue para ele. Isso causará uma digestão mais lenta e, às vezes, gases. Além disso, o refrigerante é muito ácido. Beber sem comer nada aumentará a acidez do estômago, o que pode causar gastrite e úlcera. 7. Frutas ricas em fibras, como a ameixa e a pera. Como muitas outras frutas, a ameixa e a pera são ricas em fibras benéficas para o corpo. Mas quando não há nada no estômago e uma grande quantidade de fibra é consumida, o estômago não é forte o suficiente para lidar com essa quantidade, então seu revestimento fica irritado. 8. Tomate. Além de ser uma fonte de vitamina C, o tomate também tem altos níveis de ácido tânico, uma substância que pertence à família dos taninos e tem um papel antioxidante. Assim, o consumo de tomate em jejum aumentará o ácido que já está no estômago, o que pode levar a uma úlcera gástrica. 9. Frutas cítricas. O tomate não é o único alimento rico em ácidos. As frutas cítricas, como o limão e a laranja, também estão cheias deles. Mesmo que os organismos reajam de maneira diferente, a maioria das pessoas têm estômagos que reagem ao excesso de ácido. Por isso, essas frutas podem irritar o estômago. 10. Doces. Algumas pessoas tendem a comer doces quando estão com fome. No entanto, os doces causam um grande aumento nos níveis de insulina, o que pode influenciar negativamente o pâncreas. 10. Bolos e tortas. Bolos e tortas são muito tentadores no café da manhã, mas o que você deve saber é que eles contêm muito açúcar, manteiga e glúten, uma combinação de ingredientes que fermenta no estômago e causa flatulência. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp e com seus amigos do Facebook. Fica com Deus e até o próximo vídeo!